Já está a luz toda passada Estou toda vermelha Estou toda vermelha mesmo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo de Miraculous, as aventuras de Ladybug Bom, então é verdade, hoje estou aqui com mais um vídeo de Miraculous, as aventuras de Ladybug Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo muito importante Saiu o trailer de mais um episódio Está um pássaro aqui fora a chatear Bom, então é verdade, saiu há mais ou menos 2 ou 3 dias O trailer do episódio 10 da segunda temporada É o seguinte, para que este vídeo aqui vai ser mais direcionado Para quem vê Ladybug Por isso, fãs, meus seguidores Que não veem a série Que não costumam ver a série Este vídeo não é muito bom para vocês E avisar já que este vídeo vai conter spoilers Por isso, quem não quiser spoilers Deixe o like e pode sair do vídeo Mas tem que deixar o like e tem que se inscrever Para quem segue a série Sabe que o último episódio que se viu até agora Foi o Glaciator E assim, não há palavras para escrever o episódio O Glaciator é completamente perfeito Nós tivemos a nossa cena na varanda A cena mais esperada Para... Sei lá, para toda a gente Nós ainda não acabámos de nos recuperar E deste episódio do Glaciator E já vai sair um episódio novo Que não podia ser mais nenhum Que o episódio sapotis Mas ninguém quer saber dos sapotis aqui Ninguém quer saber do akumatizar Nada disso O que toda a gente quer saber neste episódio É que... A Alya vai ganhar o Miraculous dela Bom, é verdade A Alya neste episódio Que vai estrear este domingo Vai receber o Miraculous dela Ela vai receber o Miraculous da Raposa Ela vai ser a Reina Rouge Era o maior tiro que podiam dar agora Neste momento Depois de nós estarmos em choque Ainda com o episódio passado O Thomas Astro quer dar cabo de nós Não é? Mas ao menos dá confinção E o vídeo de hoje É então Vai ser então Eu a reagir A esse trailer Que saiu do episódio novo Eu já vi o trailer Mas vamos fingir que eu não o vi ainda Tá? Porque cada vez que eu vejo este trailer Sinto uma felicidade Assim Um sentimento de felicidade Que é como se eu visse a primeira vez Então É isso E sem mais demodas Ah, de certeza Vai ser um episódio ótimo E se vocês quiserem Que eu Assim Eu costumo ver os episódios Eu costumava ver os episódios Em português Portugal Só que aqui em Portugal A série vai atrasada Vai mais atrasada Do que vai na França Na França Como eu disse Já vai para o episódio 10 Estreia este domingo O episódio 10 E aqui em Portugal Ainda está no episódio 8 Por isso Este domingo Eu vou ver em francês Tá? E se vocês quiserem Que eu depois grave Um vídeo Sobre o episódio Deixem aí embaixo nos comentários Uuuuui Eu não acredito ainda que a Ali Vai receber um miracle Como é que eu descobri? Eu estava descansada Em casa E foi a Alice Que me começou a mandar Montes de e-mails Montes de mensagens Vai ao Youtube ver A Tricks Vai aparecer a Tricks Para quem não sabe A Tricks é o Kwame Do Miracos da Raposa A Tricks Vai aparecer Não é montagem E quando eu vi a primeira vez Eu passei-me Passei-me mesmo E agora eu vou reagir aqui Com vocês outra vez E eu ainda não acredito Que a Ali Vai receber o Miracos dela Então Vamos lá Olha É logo Começamos logo Com a Marinette Vai à casa da Ali Nós nunca vimos a casa da Ali Na primeira temporada E nesta segunda temporada Ela já apareceu duas vezes Logo isso é algo fantástico Olhem só O pijaminha Que a Marinette tem Eu vi a fotografia Ao menos uma vez na vida Mudando roupa Não é? A Marinette Quer ser designer de roupa Mas depois anda sempre Com a mesma Sabem? Isso foi uma coisa Que eu nunca percebi muito bem Mas ao menos Num episódio Ainda por cima Num episódio especial Como este Não é? O episódio em cá Ali vai ser o Miracos A Marinette mudou de roupa Ao menos numa ocasião especial Ela mudou de roupa E a Alia também mudou de roupa Apesar de ser pijamas Não ser bem roupas E olha Isto é a casa da Alia É muito linda Ai fica tão fofinha Com esta roupa Estão as irmãs Olhem como eu faço isto Estão as irmãs da Alia Acho que Supostamente São elas as duas Que vão ficar acumatizadas Mas ainda não percebi bem como Será que o Akuma Vai Se despega Só a mãe E se para Também estou um pouco curiosa Para saber Isto é a Alia Ainda vem o Akuma É só o Akuma Mas ainda está acumatizadas As duas Acho que deu Para a compraça Aqui O Jagged Stone Ainda não tinha aparecido Esta temporada Olha o diabinho que isto é Isto parece um diabo Ai que coisa maravilha Olha É agora Preparem-se Preparem-se Oh my god Olha Olhem só Isto não é montagem Depois de tantas montagens Isto não é montagem Vai acontecer mesmo Finalmente Vai A Alia vai receber o Miracos Vocês estão bem a ver A envergadura que isto tem A importância que isto tem Como é que vai ser agora Agora eles vão ser três Já não vão ser as aventuras Lady Bagate Noir Vão ser as aventuras Lady Bagate Noir A Envergadura Olhem só A Kwame da Alia Ai meu Deus Eu cada vez que vejo a estrela Então pessoal Depois de ver isto Nós ficamos tão ansiosos E faltam dois dias Então Daqui a dois dias A minha vida vai ser Completamente diferente A Alia vai receber o Miracos dela E no fim O que eu estou mais preocupada No fim No meio disto tudo é Como é que o meu Falcon Tracer Vai reagir a isto Eu estou Eu nem quero saber do resto Só quero saber como é que o meu Falcon Tracer Vai reagir a isto Aposto que é agora Eu aposto Quer dizer Não sei se é já agora Mas aposto que é a partir de agora Que ele vai pensar Em utilizar o Miracos do Pavão Que ele tem lá no cofre E eu Daqui pessoalmente Nas minhas teorias Eu acho que vai ser a Nathalie A Lupa 1 Não sei Já vi algumas teorias Dizem que vão ser a A Kagami Mas não sei Eu acho Eu acho que é mais a Nathalie Eu pessoalmente Acredito que vai ser a Nathalie E assim Estou super ansiosa Para este episódio E não há palavras Para escrever isto Finalmente Vai acontecer Finalmente Então pessoal Foi este o meu vídeo Um vídeo mais curtinho Eu acho que Na minha opinião Isto vai ser A Marinette vai lá A casa Porque supostamente Eu acho que Quando a Ladybug fez dois anos A série fez dois anos Dia 3 de setembro Isso é isto do hardcore Foi dia 3 a dia 1 Acho que foi dia 3 Saiu uma entrevista Com um monte de spoilers Da segunda temporada Foi inclusive Quando saiu Aqueles spoilers De Zé Cunini A ser o Carapaz E isso tudo E eu acho que Vi lá uma parte Que o Thomas Astruc Para quem não sabe É o criador da série O Thomas Astruc Ah já agora O Thomas Astruc Fez anos ontem Por isso muitos parabéns Muitos parabéns mesmo É genial Nessa entrevista Eu acho que o Thomas Astruc Dizia que ia ser a Marinette Que ia distribuir os Miraculous Por isso supostamente Vai ser a Marinette A dar o Miraculous à Ália Por isso eu acho que Isto vai ser Lá os bichinhos aqueles Os Sampotis Que são as irmãs da Ália Aquilo vai se tornar Muito complicado E a Lady Ballyu Gatnard Não vão conseguir dar Conta do assunto E a Marinette Vai falar com o Mestre Fu Eu acho que é aí Que o Mestre Fu Vai dar o Miraculous A Marinette Para a Marinette Dar à Ália Não sei São só teorias minhas Mas eu agora Acho que agora A série está a ficar Mesmo muito mais interessante Não é? A série já era genial E perfeita Mas agora Com uma nova super heroína Ainda por cima A nossa Ália A nossa Ália Vai ser a super heroína Acho que a série está ficando Super interessante Se vocês depois quiserem Que eu grave um vídeo Falar do episódio E quando o episódio decide Deixem em baixo nos comentários Se vocês estão ansiosos Para ver este episódio Como eu Deixem em baixo nos comentários Eu estou super ansiando Como é que será A transformação da Ália Meu Deus Como é que Quando ela se transformar Para a primeira vez Eu vou-me passar Eu vou-me passar Mesmo passar Passar Mas passar ainda Quando ela se transformar Para a primeira vez Ai meu Deus E quando Ai meu Deus Qual será o super poder dela Eu estou aqui super ansiosa Para os próximos episódios Então foi isso Se vocês gostaram Deixem o botão Deixem o botão Daí embaixo Não se esqueçam De se inscrever no meu canal E visitar as nossas redes sociais Foi isso Um beijo para vocês E Boa sorte para quando Vire o episódio